Olá, sou o Lucas, mas conhecido como Luquinha. Faço parte da Associação dos Pintores com a boca e os pés, com a qual me apoia para dar continuidade às minhas obras. Já nasci sem os dois braços, desde pequeno fui muito estimulado pelos meus pais a estar fazendo tudo com os pés. Uma curiosidade, quando estava na barriga da minha mãe, minha mãe pintava. Pode ser daí o gosto pela pintura. Comecei a desenhar através de um amigo e do desenho passei para a pintura. Conheci a Associação através dos cartões e entrei em contato com eles e hoje estou aqui. Além de pintar, faço esportes como natação, jogo futebol, entre outras coisas. Acredite no seu sonho. Obrigado.